ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Veja hoje no Jornal em Tempo, o homem morre durante colisão entre moto e dois carros no quilômetro 27 da M010. Para fugir da ação de bandidos, taxista pula do porta-malas do carro dele. O homem acusado de estuprar uma criança de 9 anos no estado do Pará é preso quando chegava em uma embarcação no porto de Parintins. Aumenta para 10 o número de pessoas diagnosticadas com a doença de Chagas no estado. É tempo de carnaval e o comércio aproveita o momento para lucrar. A venda das fantasias e artigos carnavalescos prometem aquecer a economia. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Ou melhor, boa tarde, né? Pela manhã, no quilômetro 27 da M010, um homem morreu durante uma colisão entre uma moto e dois carros. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã deste sábado, quando o motociclista Leonardo Silva Souza, de 28 anos, vinha de Rio Preto da Eva em direção ao Manaus. De acordo com testemunhas, o motorista da moto vinha a mais de 100 km por hora. Foi nessa curva aqui do quilômetro 27 da M010 que ele perdeu o controle, entrou na contramão, bateu em uma S10. Logo depois, a 40 metros, ele bateu nessa Fiorino. Foi aí que ele foi projetado para o outro lado aqui da pista e ele morreu na hora. O motorista da picape S10 fugiu e não prestou socorro. Ele desceu e encostou na picape, na S10. Quando ele encostou, ele perdeu o controle, já veio voando para cima da Fiorino, que foi na hora que ele deu de frontal com a Fiorino. Mas foi ele mesmo que saiu da... ele que perdeu o controle da curva mesmo. O motorista da Fiorino estava abalado. A moto atingiu a lateral do carro dele e pedaços do corpo da vítima se espalharam no carro dele. O senhor não pegou a placa dele? Não, não deu para pegar, não. Às vezes eu riscou e fiquei de vir em cima de mim, e eu saí derramando aqui. Aí eu encostei ali. Leonardo fazia parte de um grupo de motociclistas. Os companheiros dele disseram que ele não tinha experiência em dirigir pelas estradas. O corpo dele foi encaminhado ao IML e a polícia deve investigar o caso. Um taxista conseguiu escapar de uma emboscada ontem à noite na zona leste da capital. Ele foi sequestrado, colocado no porta-malas do carro, mas abriu e pulou. Só que acabou baleado. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Márcia, o taxista de 31 anos, Anderson Falcão Guerra, está internado aqui no pronto-socorro Platão Araújo e passa bem, segundo o último boletim médico. Ele se jogou do carro em movimento. Ele estava no porta-malas e conseguiu abrir. Só que quando os criminosos perceberam, pararam o carro e atiraram contra ele. Dois tiros pegaram na mão e um terceiro na perna esquerda. Os criminosos fugiram com o carro. Ele foi socorrido pelo SAMU e trazido para o pronto-socorro. Mas a polícia conseguiu recuperar o carro logo depois e apreendeu dois adolescentes envolvidos nesse assalto. São dois menores de 17 anos e os outros dois maiores conseguiram fugir. A polícia ainda faz buscas aqui na zona leste da capital. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Os outros dois suspeitos foram presos hoje. Cleisson Martins e Matheus Abraão Figueiredo. Os dois estão presos no nono distrito integrado de polícia. E o corpo de um fretista foi encontrado no ramal do Pau Rosa. Isso mesmo, Márcia. Segundo a polícia, o corpo encontrado no ramal do Pau Rosa hoje é do Alexandre Luiz Aragão de Melo, de 42 anos. Ele estava desaparecido há uma semana. Morava no conjunto Oswaldo Frota na Cidade Nova, aqui na Zona Norte. E foi visto pela última vez no Monte das Oliveiras, próximo a um shopping. Segundo a polícia, ele trabalhava de táxi-frete e o carro dele foi encontrado no quilômetro 15 da BR-174, todo depenado. Um casal já foi preso suspeito desse crime e as investigações continuam para esclarecer o caso. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Daqui a pouco, aumenta para 10 o número de casos da doença de Chagas no Estado. É já já.